Oi, oi! Aqui é a Maíra e hoje tem o que? Unboxing do Turista Literário. Eu sei que muitos de vocês estão curiosos pra saber o que que vinha na nossa malinha. Então agora chegou o momento, eu sei que muitos booktubers também já fizeram unboxings incríveis. Mas hoje eu vim mostrar pra vocês o que que vem e também explicar um pouco sobre como a gente veio com essas ideias, como a mala foi preparada. E eu espero que vocês gostem. Bom, gente, então vamos lá. Estou aqui com a minha malinha. É claro, a minha não está lacrada, né, gente? Porque eu que montei essa caixa, então... Então vamos lá, abrindo. Também não vai ter surpresa, né? Porque foi eu que montei, tudo bem. Então assim que você abrir, isso aqui é o kit de boas-vindas do turista. Então você recebe esse envelopinho com o marcador. Vou tirar aqui o marcadorzinho. Aqui tem nosso balãozinho. Vou abrir. Então o que que você vai encontrar criando esse envelope? O seu passaporte do Turista Literário. Aqui você vai colar a cada mês o seu carimbo de viagem pro lugar que você viajou. Então cuide muito bem do seu passaporte, tá? Você só recebe um na sua primeira mala. Você não vai receber um todo mês. E se você só vai comprar essa segunda mala, não se preocupe, porque se for a sua primeira mala, você vai receber um também. Você só não vai, claro, receber o selo dessa mala aqui, porque você não viajou pra esse lugar. Então cuide com muito cuidado do seu passaporte do turista. Dentro do envelopeinho também vem esse cartão postal com um recadinho da gente. dando boas-vindas pra você, por ser um novo turista junto com a gente. Vou guardar tudo de volta aqui, não menos a Lope. Gente, eu sei que dá uma empolgação, assim, o nervoso de abrir tudo, mas é importante vocês abrirem etapa por etapa pra vocês também não perderem as coisas. E a gente montar a mala, assim, pra que vocês tenham essa experiência mesmo. Primeiro você vê o negócio, depois você vê o outro e vai abrindo aos poucos. Por isso tem essas camadas, ó. Abriu agora a segunda camada. E a gente vai encontrar aqui, então, o guia de viagem. E ele já tá assim pra você já começar a seguir esse passo a passo. Então você já vai dar de cara com ele aqui. Aqui a gente tem um marcadorzinho especial do livro. E aqui ele já tá falando o seu passo a passo. Hora do embarque turista. Coloque os fones de ouvido, vamos lá. Vou colocar meu fone de ouvido. Tá só do lado, né? Aí o que você faz? Baixa qualquer aplicativo gratuito de leitor de QR Code no seu celular. Eu baixei o primeiro que eu vi, botei lá QR Code. Baixei um aqui. Essas instruções vão todas no e-mail dos turistas, tá? Caso você não tenha recebido, dá uma olhadinha que às vezes foi pra caixa de spam. Algumas pessoas ficaram com o e-mail de rastreio, suas coisas tudo perdidas lá no spam. Então já põe na turista literário como seu contato pra você não perder nenhuma informação, nenhum e-mail. E bom, estou aqui então com o meu guia. Vou ler o QR Code. E ele já foi direto pro aplicativo do Spotify que eu também juntei no meu celular. Juntei entrando aqui no Spotify. A nossa sugestão é que você não escute de forma aleatória porque a playlist foi feita pra escutar na ordem. Até pra estar nos momentos certos, o tipo de música certa, a hora que você estiver lendo. Então pra você não estar no momento, sei lá, calminho e começar a tocar uma música, assim, bombástica. Que daí você vai ficar... Hã? O que que tá acontecendo? Ó, gente. E já estamos com a nossa playlist, né? Já estamos chegando aonde? Heran e Valória, que é aonde estamos viajando. Vou deixar aqui o celular, que eu estou colocando aqui. E aqui você vai abrir o seu guia, vai estar falando um pouco sobre o nosso destino do mês. E vai vir sempre aqui também o seu selinho pra você colar no seu passaporte e é o que eu vou fazer agora. Ih, ó como é que ele é. Ele é transparentinho, carimbinho. Aí você coloca aqui, ó, no primeiro espaço. A Maíra não estraga. E pronto. Já é meu passaporte, está carimbado. Então tá, já temos aqui a nossa adaga, que é o marcador do livro. No guia de viagem já tá falando qual que é o livro do mês, tá? Então vocês também já sabem qual que vai ser. E aqui a gente tem a segunda etapa, que é... Onde estão as coisas boas da mala? Vamos abrir aqui. E logo que você abrir, você vai dar de cara com o quê? Com essa tagzinha aqui de viagem. E aqui vai explicar todos os itens que vêm dentro da mala. Então é importante ler isso aqui também pra você ficar tipo... O que que é isso aqui? Aqui tá tudo explicadinho, tá? Até pra você ter uma experiência melhor e não achar que é só um cacareco nada a ver. Bom, então a primeira coisa, é claro. É essa capa aqui que tá escrita. Suvenir de viagem, capa de tecido. Capa de tecido para livros personalizada com arte exclusiva, inspirada no universo da Maldição do Vencedor. Então gente, essa aqui não é qualquer capa, não é qualquer estampa. A gente criou uma estampa exclusiva com os elementos que estão no livro, tá? Então a gente tem aqui a personagem que se chama Castro. A gente tem a adaga dos valorianos. A gente tem o piano que a Castro toca. A trança que eles fazem no cabelo dela. O pomar de laranjas. E o pássaro Castro, que é o que dá o nome dela. E isso aqui foi feito exclusivamente só pros turistas. Só pra essa mala. E só vocês vão ter. Então tá, vou falar sobre os outros itens. A primeira coisa que tá aqui é essa cheia de laranja. Então a gente tem uma laranjinha aqui de tecido. Com cheirinho de laranja. Ai, muito bom. Não é porque eu fiz não, tá? Mas aqui tá bom cheio. E a gente tem a citação do livro em que ele fala desse momento. Outros escravos poderiam ficar tentados. Durante a caminhada através do pomar alaranjado. Situado entre a forja e o alojamento. A colher uma fruta da árvore. O cheiro cítrico deixava sua garganta seca. Mas ele não tocava nas frutas. Desviava os olhos e continuava andando. Então você pode sentir o cheiro desse pomar cítrico. Outro item que vem na mala é esse saquinho aqui. Peças, morder e picar. Cheirar as peças, morder e picar. Gente, que são essas pecinhas aqui. A gente tem uma raposa e uma abelha. Por quê? Morder e picar é um jogo de estratégia dos valorianos. Que usa peças como essas. Com animais gravados em duas categorias. Os que mordem e os que picam. Para saber como ele funciona em jogar online. Ai a gente tem o link aqui caso você queira jogar online. Mas é legal que quando você estiver lendo. E ele estiver descrevendo o momento que eles estão jogando. Com essas pecinhas. Você vai poder pegar nas pecinhas. E saber como elas são. Ai aqui na audição temos a playlist. Com o QR Code de novo. Caso você não tenha olhado ali no seu guia de viagem. A imagem já está tocando aqui. E o livro que é A Maldição do Vencedor. Vocês sabem que eu sou apaixonada por essa série. Essa trilogia. The Winner's Curse. Eu acabei de ler o terceiro livro da trilogia. E gente. Fica cada vez melhor. E eu espero muito que os assinantes do turista literário. Também gostem desse livro. Eu espero que surpreenda vocês como me surpreendeu. Porque eu olhei essa capa. Eu olhei isso. Achei que era uma coisa. E não era nada disso. Enfim. Está nessa edição linda da Plataforma 21. Que é o seu da VAR. Para livros YA. Toda emborrachadinha. Está uma graça. Ó. Folhinha amarela. Eles fizeram um trabalho incrível nessa edição. E também vem a revistinha da Plataforma 21. Com uma entrevista exclusiva com a autora. Falando como é que foi criar essa personagem. E esse mundo. Fala também do Winner's Curse. Winner's Curse. Winner's Crime. Ainda vai ser publicado. Esse ano ainda. Se não me engano. Em setembro. Pela Plataforma 21. Então vocês não vão precisar esperar muito. Vai ler um livro. Já vai poder ler o outro. E aqui também você pode conferir outros lançamentos da editora. Que é uma coisa muito legal. Porque vocês sabem que eu fico agoniada. Que as editoras não avisam quando os livros vão ser lançados. Então ó. Tem muita coisa vindo por aí também. Pelo saldo da Plataforma 21. Ó gente. Então essa primeira malinha veio recheada dessas coisinhas aqui. Que a gente espera muito que vocês gostem. A gente espera que ajudem vocês na imersão nesse mundo aqui desse livro. Só que essa malinha aqui só vai ter quem foi primeiro assinante, né? Os pioneiros aí da primeira mala do Turista Literário. Mas se você quer saber como vai ser agora o mês de julho. Não fique esperando pra comprar. Porque hoje a meia noite aí virado dia 30 pro dia 1º. Abre as inscrições pra segunda mala pra um novo livro. É um livro muito incrível. Está numa edição maravilhosa. E a gente tá fazendo um trabalho muito legal também. Muito caprichado pra essa segunda mala. A gente espera muito que vocês gostem. O frete agora é fixo pro Brasil inteiro a 10 reais. Então também já ficou bem melhor eu acho que as pessoas poderem comprar. E é isso gente. A gente espera que vocês venham viajar com a gente. Agora que vocês sabem mais ou menos como é que é a malinha. O que que vem dentro. Talvez fiquem menos receosos. Vai ser sempre feito com muito amor. Muito carinho. Pra que vocês tenham uma experiência mais inesquecível possível. Bom gente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa malinha do Turista Literário. Quem comprou esse mesmo e fala aí nos comentários o que que vocês acharam. Como é que foi a experiência de vocês. Não esqueçam de marcar também. Botar a hashtag na foto de vocês. Pra gente saber o que que vocês estão achando. Pra gente poder compartilhar as fotos de vocês também. E quem quiser a próxima malinha. Então não se esqueça. Hoje no site a meia noite. Abre as inscrições da malinha de julho. Se você gostou do vídeo não se esqueça de curtir. E se você quiser mais dicas de livro. E falar sobre literatura. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Uma bolha literária pra vocês. E até mais. Tchau, tchau. Tchau.